Oi gente, eu sou a Paula Estefânia e hoje eu vou fazer um vídeo que tem feito muito sucesso sempre que eu posto aqui no canal Que é testando brinquedos de criança pra fazer comida de verdade Nessa série eu vou até uma loja de brinquedos, escolho algum legal e testo aqui com vocês Se você ainda não assistiu os outros episódios, eu vou deixar aqui em cima Bom, e hoje eu vou testar este aqui É uma fonte de chocolate que promete fazer o chocolate ficar caindo como uma cachoeira E a gente vai lá com a nossa comidinha, mergulha no chocolate, come um pouquinho, mergulha de novo É um sonho, né? Mas vamos ver se isso aqui vai funcionar de verdade, né gente? Porque aqui é assim, se não funciona, eu também mostro Vamos abrir! Vamos ver o manual E essa parte vem aqui em cima Pronto, vamos ligar Bom, funcionando tá E agora precisamos do que? Do mais importante, claro, chocolate E como esse brinquedo aqui não tem calor, né gente? É pra criança, não pode ficar quente Então a gente precisa derreter o chocolate no micro-ondas e colocar ele aqui E é isso que eu vou fazer agora Pronto, ó, derretidinho E o que eu fiz? Eu derreti a barra de chocolate E essa maquininha, ó, ela deve ter um motor meio fraquinho Então como o chocolate ainda ficou bem espesso Eu coloquei creme de leite e leite Então ele ficou assim, bem molinho Chegou a hora da verdade Vamos ver se essa fonte de chocolate funciona mesmo E segundo o manual, a gente precisa derramar todo o chocolate aqui Liga o motor e vamos lá Hora de saber se esse chocolate vai sair daqui Vai chegar aqui e vai formar a fonte de chocolate O que você acha? Você acha que sim ou que não? Me conta aqui nos comentários Eu vou ver quem que acertou Um, dois, três e... Tá subindo! Vem, 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 vem Vai cair, vem, vem, vem Que coisa linda! Que coisa gostosa! Eu não resisto Gente, não é que o bichinho funciona! Mas, sinceramente, eu achei Que ia sair uma cachoeira de chocolate Que aqui ia ficar tudo cheio de chocolate Que ia transbordar chocolate Mas a expectativa foi diferente da realidade Por quê? Porque sai só umas gotinhas, gente Aqui por baixo, ó Aí você faz o quê? Pega a frutinha, né? Que agora a ideia é você ir molhando as coisinhas Aí você pega a frutinha Bota aqui Espera o chocolate Sujar a sua frutinha toda Ou então você simplesmente pode passar ele aqui na piscininha E... Mola pra dentro! Mas eu gostei, sabia? Porque você pode juntar seus amigos Numa tardezinha Ficar contando da vida Entre um trabalho de casa e outro, ó Você pega um moranguinho Fica aqui Esperando ele se molhar todo Treina a sua paciência E faz uma coisa diferente no seu dia Gostei! Ai, gente Eu não resisto Achei o jeito perfeito de usar esse brinquedo Tô brincando, gente Doce é só de vez em quando E mesmo assim você tem que escovar muito bem os dentes depois E deixa eu desligar aqui agora Que eu me inspirei pelo chocolate E agora eu resolvi fazer algumas receitinhas usando chocolate Mas na verdade a gente não vai usar esse tipo de chocolate de barrinha Vamos usar o chocolate fracionado Ou então usar o chocolate de barrinha fazendo a temperagem Pra ele voltar a endurecer depois que secar Como eu não consigo colocar aqui na maquininha o chocolate fracionado Porque ele endurece e pode ficar preso aqui dentro do negocinho E estragar o brinquedo Eu vou agora derreter um pouquinho E começar a fazer as receitinhas Espera aí Pronto, já temos todos os ingredientes que vamos precisar E aqui eu tenho o chocolate fracionado já derretido Então a primeira receitinha que eu vou fazer Eu vou precisar de banana A comida favorita do Minion E, gente, é muito fácil Ai, sabe uma curiosidade? Casca de banana é bom pra aliviar Coceirinha de picada de inseto Sério, outro dia eu fui fazer uma trilha E eu botei toda a picada Eu passei casca de banana Deu uns 5 minutos, gente Parou de coçar É sério, adianta muito Pega essa dica E agora eu vou fazer o que? Eu vou espetar um palitinho de sorvete aqui na banana E vou mergulhar ela na piscininha de chocolate Pronto, a gente deixa escorrer um pouquinho E a gente pode botar aqui em cima também Um pouquinho de amendoim picadinho Pronto, agora é só esperar secar um pedacinho de papel manteiga E ficaram assim as minhas bananinhas chocolatudas E agora deixa eu provar Claro que não é até gostoso, né, gente? Banana, amendoim e chocolate Pra próxima receitinha Vamos precisar de biscoito maisena Brigadeiro E também palitinhos de chocolate Tudo que eu vou fazer, gente É rechear esse nosso biscoitinho com brigadeiro aqui no meio Colocar o palitinho de picolé E vamos fechar o biscoitinho com a outra parte Temos então um pirulitinho Que vamos molhar na piscininha de chocolate também Ó, e fica um pirulitinho A gente coloca aqui no papel manteiga Pra secar e ficar durinho Eu aposto que vocês já viram aquela ideia Da bola que a gente mergulha no chocolate Depois a gente estoura E ela vira um vasinho pra colocar coisinhas de comer E hoje eu resolvi testar essa ideia Que eu tanto vejo por aí no Pinterest, no Instagram Então vamos ver se comigo também funciona Então nós vamos mergulhar a nossa bolinha na piscina de chocolate E pra ela ficar mais resistente A gente vai fazer o quê? Vamos passar duas camadas de chocolate Passar uma e esperar secar Depois passar mais uma Aí a gente bota em cima do papel manteiga E esperamos secar E é legal que vai formar uma basezinha Porque vai funcionar como uma base de copo E aí ele vai conseguir ficar em pé Bonitinho depois Ó, já tá bem sequinho, bem durinho E eu vou passar a segunda camada de chocolate E vamos esperar secar de novo Pronto Prontinho, ó Já tá bem durinho Bem sequinho E chegou a hora da verdade, gente Ó, eu vou fazer uma coisa Pro chocolate não grudar na bola quando eu estourar Eu vou desgrudar um pouquinho aqui, ó Da bola Pra não dar ruim, gente Vamos ver Ó, tá soltando Pronto, aqui está meu alfinete Isso, chegou a hora, gente É um, é dois, é três e... Veio, gente Falou Mas eu não desisto Eu vou tentar de novo Ó, a bola agarrou muito no chocolate E quebrou ele todinho Deixa eu ver se eu consigo Na minha segunda tentativa Peraí Ó, vocês estão vendo, né? Paula e Stefania também erram, gente Vocês vão nos encontrinhos e me falam Paula e Stefania não consigo fazer essas ideias Comigo passa a mesma coisa Na primeira tentativa eu erro Aí depois eu tento de novo Eu aprimoro E depois eu acerto Ai, eu acho que eu consegui, gente A bola, ela fica bem grudadinha Então eu tenho uma dica pra você Você pode passar um pouquinho de manteiga na bola Antes de mergulhar no chocolate Que aí vai ficar bem mais fácil de tirar E nesse aqui deu certo Porque ele estava com a camada de chocolate mais grossinha E não rachinha Agora esse potinho pode servir pra botar várias sobremesas gostosas E eu vou colocar uma bolinha de sorvete Ai, que fofinho, gente Ó, mas pode ficar ainda mais fofo Porque eu vou fazer agora Umas ideias de escultura de chocolate Pra poder decorar as sobremesas Olha só Então nós vamos precisar de folhinhas Eu tô usando a folhinha de hortelã Porque ela é bem cheia de veias Assim, então vai marcar bem no chocolate Ai, eu amo o cheiro de hortelã Então com um pincel A gente vai pincelar o chocolate Na folhinha de hortelã E é só pintar toda a folhinha Pela parte de trás Com a nossa tinta de chocolate Ai, que delícia Pronto, agora é só esperar secar Ó, já tá bem sequinho Bem durinho E é hora de tirar a folhinha de trás Bom, agora eu coloquei o chocolate Dentro de um saquinho de confeiteiro E vamos precisar de papel manteiga Que eu vou dobrar no meio E vou fazer uma borboleta Vamos lá Do outro lado E aí E aí E aí E aí E a gente vai colocar pra secar dentro do livro mais popuríssico do mundo. Você já pensou? Então a ideia é a gente abrir em alguma página do livro e colocar a borboletinha no meio. Porque ela tem que secar assim com as asinhas dobradas. Pronto, ó, já tá bem sequinho e é hora de tirar do pacete. Com muito cuidado pra não quebrar aqui. Voilá, temos a nossa borboletinha de chocolate. Olha que gracinha! E agora a gente pode usar nossas esculturas de chocolate pra decorar. Porque o nosso sorvetinho... Olha que fofinho que vai ficar, gente! A borboletinha... E a folhinha aqui. E é isso! Comenta aqui embaixo qual dessas receitinhas você mais gostou. Se você gostou desse brinquedo que a gente testou hoje. E que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Beijos de um vídeo pra vocês e até o próximo vídeo!